Andar na ponta dos pés requer muita prática! É, e eu não pularia na cama assim! Pelo menos sem lavar os pés! E não poderia ser mais fácil usando estas botas! Adicione um pouco de água, um pouco de efervescência e um pouco de sabão! Afinal, nada melhor do que um banho de espuma! Cuidado para não respingar água! Pensando bem, não precisaremos lavar os lençóis! Ah, que ursinhos de goma mais fofos! Ei, o que é isto? É um kit especial! Estamos a apenas uma colher de fazer um ursinho novo em folha! Basta mergulhá-lo em um pouco de água... E pode curtir seu novo amigo peludo! Então, o que vem agora? Um livro interativo! Acho que a leitura realmente faz maravilhas! Uh, vamos fazer uma perna nova para ela! Enrole bem e pode prender! Bem melhor! Agora, vamos escolher uma roupa nova para você! Que tal um belo conjunto azul? Ou melhor ainda? Misturamos e combinamos! Que dia agitado! O que será que você vai vestir amanhã? Ei, este vestido era para ter marcas de patinhas? Vamos seguir as pistas! Uh, um cachorrinho! Você merece uma boa comida! Oh, esse cachorrinho é a nossa galinha dos ovos de ouro! É a solução para seu anel antigo! Está uma sujeira aqui, mas primeiro... Sapatos novos! Pegue um balão... E um palito de dente para o calcanhar! Pinte... E cubra tudo com papel alumínio! Uh, parece um batom! Já que estamos aí, vamos deixá-la brilhando! Com uma fileira toda de pedrarias! Agora, vamos consertar este celular antigo! Agora, aplique uma linha de cola quente! E coloque um pouco de glitter! Certo! Mais um pouco! Mais um pouco! Agora, alguns botões de strass! E um pequeno espelho em cima! Assim, você ficará tão linda quanto o telefone! Cuidado onde pisa! Hoje em dia, não está seguro nem para um brinquedo! Nem para uma sobremesa! Ainda bem que ainda temos chocolate! Chocolate! Se dá para enfrentar o sapato, ele se tornará o próprio! E os sapatos precisam ter a melhor aparência possível! Ah, podemos fazer melhor do que isso! Granulado nunca é demais! Ahm, acho que não é seu tamanho! Mas quem precisa de sapatos? Quando temos um buffet de doces completo! Ei, o que é isso? Um martelo em forma de bolo? Acho que tem um prêmio dentro! Vamos lá! Mais um pouco! Olha! É uma boneca nova! Ela parece ser feita de doces! E olha! Ela trouxe companhia! É como se fosse a própria miniatura dela! E isso não é tudo! Veja dentro do coração! Tem mais uma surpresa! Ah, que grupinho mais fofo! Ei, nunca ouviu falar em bater? Pelo menos, coloque a cortina! A inspiração está rolando! Essa pequena lavadora de roupas praticamente se paga sozinha! Uh, acho que isso significa que está pronto! Nada como um lençol limpo e seco! Uau! Estamos cheios de pop-tubes! Tem até um de girafa! Alguém está tendo um surto de crescimento! É como uma pequena reunião de família! Vamos testar a força deles! Dê a esses membros um banho de gesso! Mas a nossa girafa é forte o suficiente para romper! E elas são ainda mais fortes juntas! Este aquário está precisando de uma reforma! Uma gelatina mágica é exatamente o que precisamos! Vamos experimentar todos os tipos de cores! Pegue com os hachis! Também podemos usá-la para preencher estas formas! Você acha que esses carinhas vão se adaptar como um peixe à água? Acho que não! O que é estranho! Especialmente considerando que eles são peixes! Ou tipo isso! Agora é hora de quebrar alguns ovos! Mas não tem quase nada dentro! Bem, se você quer preparar ótimos ovos, esta forma especial deve ajudar! Basta colocar um ovo dentro e cozinhar! Já que estamos aí, vamos fazer um rosto! Pense em todos os rostos diferentes que dá para fazer! Espera! Isto não é um sorvete comum! Tem um novo amigo dentro dele! E olha! Tem mais! Adesivos! Agora personalize seu novo melhor amigo! Alguém tem uma visita surpresa! E ela te trouxe um presente! É um perfurador em forma de coração! Oh! O que este botão faz? Olha! Tem de todos os tipos de formatos! É perfeito para cobrir as pequenas manchas do rosto! Por falar nisso, este é do seu tamanho! Oh! Que dia ensolarado incrível! E ventoso também! Seu cabelo! Não se preocupe! Este aparelho deve ajudar! Cool! Adicione carretéis de linha e cabelo! Agora vamos ligar! Logo, seu cabelo estará trançado e decorado! Quais aventuras podemos vivenciar com esta caneta 3D, hein? É o que vamos ver! Maravilha! Aquele cara está implorando por nossa ajuda! Nenhuma calça rasgada é páreo para uma caneta 3D! Ah, macarrão instantâneo! A solução para todos os problemas da vida! E tem até um brinde dentro! Um celular! Quem sabe tem um jeito de juntar nossos dois amores! Todas essas voltinhas fazem isso ficar igualzinho ao macarrão instantâneo! Ovos fritos, bolinho de peixe e até cebolinha! Agora vamos pegar um garfo e voltar para o que interessa! Ei, não se esqueça do nosso episódio bônus no fim do vídeo! Vamos criar um diamante de verdade usando uma caneta 3D! A natureza é a melhor coisa do mundo, mas só até você lembrar que é lá que os insetos vivem! Corra! Eu pegaria um repelente, mas vamos ver o que ela vai desenhar! Vamos começar com triângulos dentro de triângulos! Uau, tá começando a parecer uma pequena catapulta! Hora de pegar nossa arma secreta! Salvem suas vidas! Estão chovendo delícias! E ela tem bastante munição! Provavelmente compra cereal no atacado! A Barbie aqui precisa ir para casa tomar um banho! Quem sabe ter um dia de spa! Você sabe o que isso significa! Hora da transformação! Vamos começar com o cabelo! E com uma roupa nova, podemos desenhar um guarda-roupas inteiro! Ela precisa cortar esse cabelão! Afinal, ela não é a Barbie Rapunzel! Nada como um look novo para ajudar a gente a dominar o mundo! Existe decepção maior do que quando sua varinha de bolhas para de funcionar! Mas que ideia ótima! Podemos desenhar nossas próprias bolhas! Quer dizer, desenhar uma nova varinha! Isso! Assim faz mais sentido! Ela está levando essa nova varinha a sério mesmo! Tem uma estrela e tudo! Uau! Boa ideia! Mais círculos significam mais bolhas de sabão! E deu certo! Você já viu bolhas de sabão deste tamanho? O Bob Esponja ficaria orgulhoso! E é por isso que você nunca deve pegar atalhos! Oh! Não chore! As calças rasgadas voltaram a ficar na moda! Além disso, por que ficar triste quando se pode usar a criatividade? Está parecendo uma teia de aranha! E por que não? Aranhas são tecedeiras originais! Beleza! Agora temos que desenhar uma melancia inteira! Espere aí! Está sendo bem? Isso nos poupa do trabalho de cortar a fruta! Ela não está planejando comer, né? Para começar, ela está desenhando linhas na casca! Estendendo elas um pouco mais! Agora é só preencher as linhas e você terá um chapéu! E aí, o que achou do tema? É bonitinho, mas alguém vai comer aquela melancia? Ah, um dia divertido no barquinho, com o vento batendo nos cabelos! E dá-lhe vento! Acho que foi vento demais! Acho que não dá para pentear cabelo com uma pá! Mas sabe, com algumas mudanças, esta pá pode se tornar uma ótima escova! Bem melhor! Veja só! Ela até pega os cabelos como uma verdadeira escova! Funciona mesmo! Então, crianças! Por isso que é sempre bom não deixar seus brinquedos espalhados pelo chão! Cuidado para não perder suas bolas de gude! Organizar as coisas é legal! Enche este pop-it com bolinhas de gude! Agora, cubra elas com sua caneta 3D! Prontinho! Um novo porta-bolinhas! E de quebra, você ainda pode ganhar uma massagem! Hora de levantar! Está quase na hora da festa! Que tal dar uma arrumada no cabelo? Dá tempo de prender suas orelhas para trás? Vamos fazer alguma coisa estilosa com estes tic-tacs! Bem, isso leva as extensões de cabelo para um outro nível! Agora é só pular! Aceita um guardanapo? Quem sabe, alguns lenços umedecidos? Bem, quando o chocolate acaba, a gente pode se divertir com o pote! Afinal, reciclar é tudo de bom! Cubra o topo da tampa e depois coloque um palito no meio dela! Pronto! Agora você tem o peão! Agora é hora do nosso tão aguardado episódio de bônus! Ela vai ter uma grande surpresa! E ele também! É por isso que existe seguro, gente! Ainda bem que podemos desenhar um anel novo, completinho, com joia e tudo! Aí é só mudar de assunto se ela perguntar sobre os quilates! Que final feliz! Ah, não! Os óculos da vovó quebraram! Como ela vai ler agora? Ela bem que poderia usar uns audiolivros! Não se preocupe! Mais uma vez, a caneta 3D vai nos salvar! Ela desenhou a armação inteira! Sem lentes, mas pelo menos a vovó ficou bonita! E aí, sobrou um pouco daquele macarrão instantâneo? Tô perguntando pra um amigo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!